Se você ouve essas músicas, é porque você ainda tá amando aquela pessoa que não te dá valor. Vai lá. Já doeu, mas hoje não dói mais. Tanto fiz, que agora tanto faz. O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou. Na minha cama você fez tanta falta, que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Foi, mas não é mais, minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas já esqueci você. Já doeu, mas hoje não dói mais. Tanto fiz, que agora tanto faz. O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou. Na minha cama você fez tanta falta, que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me ensinou, você me ensinou, aprender a te esquecer. Foi, mas não é mais, minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida. Sinto em te dizer, eu já esqueci você. Você me ensinou, você me ensinou, eu já esqueci você. Esqueceu nada, é tudo mentira.